Ei, você aí! Trabalha no mercado pet de alguma forma? É adestrador, passeador, banhista, donos de pet shop e tudo mais? Você que é um profissional do ramo pet, esse mercado que não para de crescer. Tá querendo crescer ainda mais? Pessoal, esse vídeo foi feito com muito carinho pra você. Então fique nele até o final. Fala família, Luiz do Clunari. Pra gente começar a falar um pouco mais sobre ter sucesso nesse mercado pet, primeira coisa que eu vou te falar, deixa o seu like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal, aciona as notificações e me acompanha por todas as redes sociais que daí você vai saber de tudo mesmo pra ser um ótimo profissional desse mercado. Se você tiver um pouco mais de interesse em conhecer minha história, eu te convido a conhecer um pouco mais do meu site, minhas redes sociais, o próprio canal do YouTube pra ver todo o meu crescimento e aí você acaba ficando um pouco mais por dentro. Mas, pra resumir, eu quero que você se torne um profissional tão de sucesso. Eu quero te ensinar a ser um profissional tão top que um dia você vai olhar pra mim e falar assim, mano, obrigado por ter me ensinado a ser o que eu sou. Não é segredo pra ninguém que é muito mais importante você aperfeiçoar cada vez mais as suas técnicas de trabalho do que ficar fazendo postzinho bonitinho, coloridinho no seu Instagram. pra tentar provar ser um ótimo profissional, sendo que você não é. Uma das principais coisas que eu destruo na minha metodologia, quando um treinador, quando um passeador, quando qualquer profissional vem trabalhar na minha equipe de profissionais, é essa ideia de que, ah, postzinhos bonitinhos, ficar fazendo vídeos virais, vão fazer com que você se torne um profissional de sucesso. Isso é mentira, pessoal. Isso é papinho de coach que vai querer te forçar a fazer um monte de conteúdo pra querer provar pra alguém que você é um ótimo profissional. E eu tô cansado de ver um monte de perfil de adestrador, passeador, banhista, pet shop, com milhões de seguidores, que o cara é horrível. E eu conheço muita gente que é assim. Não vou citar nós pra não ficar chato e também pra não tomar nenhum banho aqui no YouTube, mas, possivelmente, já deve ter conhecido algum desses profissionais. O cara aqui tem mais de 50 mil seguidores, 80 mil seguidores, e que o profissional do cara mesmo não entrega o que ele promete aí nas redes sociais. Então, essa é a primeira coisa que eu falo pra você. Ponto essencial pra que você se torne um profissional de conceito, um profissional top, tá? Seja um cara que está sempre aperfeiçoando cada vez mais as suas técnicas. Seja um profissional que conhece tudo sobre animal. Um cara que o cliente vai perguntar qualquer coisa relacionada a bicho, e o cara vai saber responder na lata. Saber tudo. E aí, sim, você vai ser um profissional um pouco mais elitizado, um pouco melhor do que todos esses que estão por aí nesse mercado. Outro ponto que é essencial pra você se destacar nesse mercado aqui, está totalmente poluído. E eu falo com toda a tranquilidade do mundo, está totalmente poluído, pra não falar outra coisa até mais feia, tá? Mas, pessoal, o que é muito importante? Hoje, no mercado pet, qualquer pessoa pode chegar e falar assim, ah, hoje eu vou ser um passeador. Hoje eu vou ser um adestrador. Hoje eu vou ser um banhista. E quem vai falar quem não é? Você? Eu? Negativo. Não somos nem vocês, não são nem vocês e nem eu que vamos ter que falar isso pro cara. Quem vai contar isso aí de verdade pro cara é o próprio mercado. O cara vai falar assim, meu, vou lá fechar um clientezinho e tal, que é assim, assim, assado e ponto. Passei meu preço, o cara não fechou. Esse cara que não fechou vai falar pro cara que não, ele não pode ser um adestrador. Ele não pode ser um banhista, ele não pode ser um passeador. Por quê? Porque ele não sabe o que ele está fazendo. Então, além de você se especializar cada vez mais com conceitos técnicos, aprender cada vez mais, a prática também é essencial. Se no dia a dia, na hora do vamos ver, e você não souber mostrar de forma prática pro seu cliente que você sabe, através de uma consulta, através de uma visita, através de um banho experimental, você não vai conseguir evoluir. Cara, você pode conhecer todos os termos técnicos do mercado pet. Só que se na hora que você vai colocar a mão no cachorro, você tem medo de manusear aquele animal, o cara vai saber. E ele não vai te contratar. Então não adianta ficar fazendo mil e um cursos por aí afora, teóricos, com muita coisa linda sendo falada, muita coisa linda sendo dita e assim pregada pra você, sendo que você não foi atrás da prática. Então uma das principais coisas que eu falo também, na minha carreira, foi assim. Foi essencial que eu começasse a fazer várias aulas de forma gratuita pros clientes que apareciam, pra que eu pudesse aperfeiçoar a minha técnica. O grande diferencial da maioria das pessoas é que as pessoas já entram hoje no mercado querendo cobrar um valor alto, de acordo com o que ele consegue fazer, porque o valor tá muito relacionado a isso, né? O quanto você cobra pelo tanto de entrega que você faz. E aí o cara não tem a manha. Ele não tem o dom. Começa a fazer uma mão de burrada por aí. Ele se queima no mercado e o próprio mercado bóspel ir pra fora. E aí ele vira aqueles caras que vão criticando a gente no Instagram, no YouTube, né? O cara não tem a própria clientela dele, não tem cliente suficiente pra se manter e fica criticando os outros profissionais por aí que tem, né? Então, pessoal, uma coisa que é muito importante é quer ir atrás da teoria? Vai atrás da teoria. Precisa se aperfeiçoar cada vez mais, mas não se esqueça da prática. Não se esqueça da técnica, tá? Isso também é outro ponto que eu passo no outro na minha metodologia. Minha metodologia não se baseia em falação. Minha metodologia se baseia em ação, tá? E aí dá certo. Boa, chegamos num ponto, pessoal, que é essencial a gente falar que também são as redes sociais. Não tem como falar aqui, não. Pessoal, se você não usa as suas redes sociais ainda, você está perdendo tempo. Eu falo usar as redes sociais não pra mostrar um videozinho tomando uma cerveja, indo pra praia, andando de carro. Não! Usar as suas redes sociais de forma profissional. Usar de forma que realmente seja rentável pra você. Porque, vamos lá, vamos pensar junto aqui. Quantas pessoas vão acompanhar as suas aulas no dia a dia? O tutor, uma funcionária, e olhe lá. Mas, pessoal, se você efetivamente postar com uma certa frequência as suas aulas no seu Instagram, por forma dos reels, foto normal, videozinho, story, ou até mesmo fazendo um canal no YouTube, ou até mesmo outras plataformas, você vai poder mostrar a sua mesma aula pra muito mais gente. Isso também foi outra coisa que eu apliquei muito na minha carreira aí, fazer cada vez mais conteúdo. Outro ponto importante pra te levar pro outro lado da balança é que tem muitas pessoas lá na rede social pagando uma coisa que eles não são. Falando o que eles são, coisas que eles não são. Então, muito cuidado. Você que é profissional, não caia nessa besteira de querer postar coisas que você não sabe fazer, não sabe falar, e que se o cliente te perguntar, te apertar, você vai espanar. Então, você só vai postar coisas que você realmente sabe, que você realmente fez, que você testou e aprovou, e deu certo, tá? Porque senão, é um tiro no próprio pé. Você vai estar lá falando um monte de coisa que você acredita, só que na prática não se aplica. Então, muito cuidado. Você ser um profissional de elite, você tem que ser a mesma pessoa na rede social e a mesma pessoa na vida real. Senão, as duas coisas começam a se canibalizar e você está perdido. Outro ponto muito importante, pessoal, saiba diferenciar o que é valor e o que é preço. Explicação muito rápida, porque isso é o tipo da coisa que eu passo no meu curso mesmo, para as pessoas ficarem muito afiadas com isso. Tem uma diferença gritante entre valor e preço. Preço é aquilo que você está sempre tentando acertar de acordo com o mercado. Ah, puta, os treinadores da minha região aqui cobram, sei lá, R$50 a hora de aula. O passeador, ele cobra R$10 o passeio. Isso é preço, pessoal. Valor é o que você consegue agregar em cima do seu próprio nome, do seu próprio trabalho. Eu, por exemplo, eu colo uma média de R$400 uma hora de trabalho, né? Mais ou menos uma hora de trabalho. Pessoal, isso é essencial você saber quanto você cobra pela sua hora de trabalho para que você saiba quanto que é o seu valor. Se o seu valor está baseado com o mercado, isso não é valor, isso é preço. Se o seu valor está baseado no que você já fez na sua vida, a sua bagagem, aí sim está totalmente condicionado ao seu valor pessoal. E aí você pode cobrar o que você quiser na sua aula, que as pessoas vão pagar. E tem muito mais coisa para eu falar para vocês, mas para esse vídeo não ficar muito longo, eu vou finalizar de uma forma muito importante, que é a forma com que eu finalizo meus cursos presenciais e online também. Pessoal, não existe aranha maior do que sua própria teia. O que é esse ditado que eu inventei? Pessoal, toda aranha precisa construir uma baita de uma teia, um networking, para que ela consiga captar cada vez mais insetinhos para poder se alimentar. E o que eu quero dizer? Se as aranhas se unissem ainda mais, elas pegariam todos os insetinhos por aí. Se uma aranha construir uma teia gigantesca a ponto de encontrar com a teia de outra aranha e por aí vai o networking crescendo e todo mundo crescendo, não vai ter cliente suficiente. É muita gente chegando até você. Então leve muito esse conceito na sua cabeça. Construa uma teia ao seu redor muito forte, muito potente. E eu faço isso através da minha equipe de treinadores. Nossa teia já é gigantesca. Se você quiser fazer parte dela até, entre em contato. Vai que você se torna o próximo treinador da equipe Luizu. E tem muitas outras coisas legais para serem faladas para vocês também. E aí eu passo esse conteúdo muito por cursos presenciais e online nos meus e-books em todo o material pago que eu forneço para vocês. Fechou, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe um like, deixe um comentário. Eu já sei que esse vídeo aqui não vai crescer tanto porque ele é muito específico para o nosso mercado. Mas não tem problema. Compartilhe com todo mundo que você sabe que pode ter interesse. E é isso. Não deixe de se inscrever no canal, deixar o seu like, assinar o sininho de notificações, me acompanhar pelas redes sociais e nos vemos no próximo vídeo aqui do canal. Um videozinho por dia aqui no nosso canal. Fechou? Até a próxima e tchau, tchau! Tchau, tchau!